O EFootball atualizou e vamos ver agora a grande novidade. Pra quem não tá ligado, saiu uma nova atualização, não joguei ainda, exclusivamente pra jogar com vocês e dar a minha opinião aqui depois que a gente testar juntos. Então olha só, mano, se você vir aqui em partida, a gente tem agora a minha liga, né? Jogue partidas contra a inteligência artificial ao longo da temporada. E vamos lá, escolha o time para a minha liga, né? Você pode trocar de time depois do início da temporada. Então a gente pode trocar de time, já tem aqui o PSG, você disputará a liga que esse time pertence, mas a gente pode também, por exemplo, vir aqui, a gente é livre pra escolher algumas outras ligas. Inclusive eu acho que tem o Brasileirão. Brasileirão Açaí, acabou de acabar, foi top, foi brabo. O Brasileirão esse ano foi uma loucura, amigo, foi uma loucura, vocês viram aí comigo. E bom, tem o Vascão, né? E o Vascudo ficou na Série A, deixa eu escolher aqui só pra gente ver como é que é então. Já vai deixando o like e também se inscreva no canal pra dar aquela força. Agora deixa eu mostrar aqui o patrocinador, mas é para maiores de 18 anos, tá? Então se você não tem 18 anos ainda, você tem que pular essa parte. Estamos aqui com o Crash 2, jogo do foguetinho, eu tô com 5,910 e botei aqui mil pra começar. Como funciona? Eu tenho que parar antes do foguete explodir. Se eu fizer isso, eu ganho. Ó, tá subindo, eu tô ganhando, tô deixando um pouquinho. Cara, não se esqueça, hein? Muita responsabilidade, o foco aqui é entretenimento. Chegou em 2x. Outra coisa legal é que com apenas 1 real você já pode jogar na plataforma, eu perdi. Tava falando com você e deveria ter parado. Beleza, vamos mais uma vez aqui com o mil. Uff, bora lá tentar recuperar isso aqui agora, rapaziada. Vai, foguetinho, você tem... Deu ruim, deu ruim. Mais uma vez então, mais uma vez então. Tá subindo, subindo nosso foguetinho, acabou de começar aqui. Será que é muito sonhar com 3x do foguetinho? Bora, bora, vai, vai. Não, não deu também, não deu também. Eu botei mais mil e agora, olha meu total, hein? 1910, teve aquela queda brusca, mas... Será que agora vai ser a hora da redenção? Tem que torcer pra esse foguetinho subir e subir. E lá em cima, é lá em cima. Por isso que eu falo pra vocês, rapaziada. Muita responsabilidade e o foco é entretenimento, né? Você pode ganhar, você pode perder. Agora o foguete resolveu subir. Já tamo no 3x. Já tamo no 3x. Tô deixando, tô deixando. Caraca, olha o foguete subindo, mano. Interessante aqui o negócio. Tá indo, eu tô confiando, mano. Eu tô tremendo, eu tô tremendo, é moral mesmo. Eu tô tremendo. Será que vai no 10, pô? Não é que foi no 10x mesmo? Ai, meu pai. Aí resolvi parar. O foguete continuou, mas eu tava muito nervoso, mano. E olha como tá indo. Ele foi embora, tá? Parou em 18,70. Com essa rodada aí, o que eu ganhei, o meu total ficou 16,670. Então foi a rodada da redenção. Lembrando que você pode depositar aqui via Pix e já fica disponível rapidamente na plataforma pra você começar. Outra coisa, se você usar o cupom LUC, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais para jogos originais da plataforma da Blaze. E também, no joguinho Crash 2, tem uma rodada aleatória bônus. E se você ganhar nessa rodada aleatória bônus, os seus ganhos serão dobrados. Mas não se esqueça sempre com muita responsabilidade. Ok, amigos. Temos aqui... Bem-vindo à minha liga. Partidas da liga. Joga uma temporada completa em busca do título. Use pontos da minha liga com eficiência. E conclua desafios. Tá. Então a gente já ganha aqui 10 mil pontinhos. Não sei ainda pra que serve. Novos jogadores emprestados disponíveis. Ok. Usar pontos. Para começar, vamos até troca de pontos para fortalecer seu time contratando jogadores emprestados. Aqui a gente tem um menuzinho, né, mano? Aqui a gente tem um menuzinho diferente. Passe de partida. O que é isso? Ok, passe de partida. Aqui a gente vai desbloqueando, né? Tem o Plus, tem o Premium e tem o Normal. Tá, beleza também, mano. Inclusive tem jogador... Ó, Ferreirinha. Deve ser ele, né, mano? Quem tem mais aqui? O Rezende, jogador do Bahia. 89 de classificação geral. Que isso? Que alto. Tem dois Ferreira? Fô louco. Que isso? Entendi. Foi nada aqui, tá? É beleza. Ah, não. Você pode escolher. Agora que eu vi, eu tô indo pro lado, ó. Tem até o Prachedes aqui. Temos o Sarave. Que da hora esse aqui, mano. Claro que a face de jogadores, né, estão bem diferentes. Opa, Léo Jardim, Léo Garden. É, ele é brabo. Temos aqui o Maurício, Reinaldo. Paiê! Que doideira, velho. Debruindo nada. O cara vai começar aqui com Léo Jardim e termina vendo Debruindo aqui no Brasileirão. Beleza, né? E vai até que leve isso aqui. Vamos ver, vamos até o final. Tá, por enquanto tá aqui até os 50. Temos aqui configurações. Configurações aqui de controle e tal. Dá pra trocar de time mesmo, né? Realmente. Mas eu não quero trocar agora. Temos a tabela da liga. Então aqui, ó, Barra Funda, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Temos o Poderoso. Deixa eu ver quem é Poderoso. Palmeiras, né? Que é o Barra Funda, né? É o Palmeiras. Acredito eu que seja Palmeiras isso. Só pode, né? Só pode. Foi campeão, pô. Não deve ter licença aí. Deve ser um problema maior. Por isso que está Barra Funda. E plano de jogo. Temos o Messi que tá no gol. Então, posso botar o Messi de atacante. O Messi com a sua cartinha ali do Inter Miami. O que eu tenho aqui na reserva? Pô, não tem ninguém, mano. Tô zerado. Ah, meu time todo tá aqui. Eu posso usar esse time inteiro aqui? Não é possível? Então, peraí. Vamos lá. Vamos montar aqui. Vamos botar o Ney na ponta esquerda. Mas eu tenho que renovar o contrato dos caras, eu acho, velho. Eu acho que é isso, hein? Ronaldinho Gaúcho aqui de meio campo ofensivo. Na ponta direita, eu posso usar o próprio Messi. E aí, o outro Messi vaza. Bom, ajeitei o time dessa forma aqui. Neymar, Romário, Messi, Ronaldinho Gaúcho, Barella, o Odegaard. Temos aqui o Mendy, Van Dijk, Pamecano Cancelo e Alisson. Eu tenho outros bons jogadores aqui, velho. Se liga que muito jogador bom, né? Maradona, Xavi, Fabinho. Mas não consegui usar todos eles, por quê? Esses jogadores, eles vieram do último e-futebol, dos 23, né? Quando o jogo atualiza, você leva os seus jogadores juntos. Só que aí, eu não tinha os contratos disponíveis. Então, eu tive que fazer esse time aqui meio misturado. Mas, quem sabe, mais pra frente, eu consiga aí os contratos. E acaba aí fazendo um bom upgrade no nosso time com os jogadores que a gente já tem no time. E o time ficou bom pro Vasco, hein? Fala sério. Messi, Neymar, Romário, Ronaldinho Gaúcho. Tá doido. E aí, o primeiro jogo aqui do Brasileirão seria contra o América. Tá? O América que caiu na vida real pra Série B. E aí, a primeira rodada. Segunda rodada, o Botafogo. Olha isso, fora de casa. E tem até ali um foguinho ali, ó. Flamengo e Vasco. Vai pegar fogo aqui no Brasileirão. Pra quem pedia Brasileirão, agora tem. Não sei se vai ser divertido ou não. A gente vai fazer uma primeira partida e a gente pode escolher o nível. Mano, como eu não jogo há muito tempo, eu vou botar um crack. Tá? Vou botar um crack aqui só pra eu sentir como tá a pegada. Quero ver se a gameplay mudou também, se os gráficos melhoraram. Mas achei legal esse modo de jogo novo aqui do eFootball, tá? Me deixou aí mais animado. Dá pra gente mexer no estádio? Não. Não dá pra mexer em nada, ó. Tá tudo bloqueado aqui. Configurações aqui, beleza. Não é nada demais também. Quer dizer, dá pra te mexer nos controles e tal, mas nada que importa no momento. O Van Dijk usando... Fala dele agora usando ali a camiseta do Vasco, mano. Essas ceninhas aí, beleza. De entrada no estádio, né? Os caras vão pro vestiário ainda se trocar e fazer aquelas coisas todas. Botar o uniforme. Aqui agora a gente escolhe o uniforme da casa e o reserva, né? Vamos com o uniforme da casa. E tá certinho também já ali o América. Não vamos mexer em nada disso. Bom, escalação do Vasco aí. Vocês viram ali que é offline, né? Então esse modo de jogo você usa o time que você vai montando aqui no eFootball. Você abre os pacotinhos, pega as cartinhas, ganha as cartinhas. Você monta o seu time como você consegue. E aí você pode usar nesse modo de jogo. E vocês viram também que a gente pode mudar de time caso a gente queira mudar o uniforme. É basicamente isso, né? Porque o time, os jogadores mesmo, você é que vai atrás através das cartinhas que você conseguir. Eu achei legal que tem umas cartinhas do Brasileirão, né? Quem sabe eu trago um paiê, essas coisas todas, né? Aí, Messi dando um recado pra galera. Tem mais ceninha de entrada. Agora os caras vão o quê? Essa aí eu acho que não tinha, né? Bom, eu não posso dar uma certeza pra vocês porque eu não tenho jogado eFootball. Mas eu não lembro. Temos ali a entrada do Brasileirão. A bola do Brasileirão. Tá, vários detalhes aí do Campeonato Brasileiro. Legal, mano. Legal. Acho que, mano, achei da hora isso, tá? Achei da hora. Eles podiam trazer até mais imersão aí. Trazendo mais desses detalhes do futebol brasileiro mesmo, né? Conseguir licença de estádios, de mais jogadores, mais times. Sempre quando um time atualizar o uniforme, né? A Konami ser rápida e atualizar também. O gráfico aí tá bonito. O gráfico sempre, quando tá no modo apresentação ou replay, é bonito de futebol. Fato. Temos aí o Messi, camisa 10 e capitão do Vasco. De Jong... É De Jong não, esse é o Odga. De Jong não veio pro time porque não renoveu o contrato dele. E agora sim começa o jogo. Cara, de cara já dá pra ver que não está com o gráfico melhorado aí. Pelo menos no gramado. Mano, é o que eu falo, né? Porque a Konami não atualiza esse gramado, cara. Pô, gramado, os jogadores, né? Tudo que tem dentro do campo é principal pro jogo de futebol, mano. Claro que o mais importante é a gameplay. E a gameplay do e-futebol tá legal, tá? Só pra falar pra vocês. Ó o Vasco vindo aí, cara. Com o Romário, tá? Eita, já ia tentar um driblezinho ali. Eu vou tomar um sacode, que certeza, mano. Aí, ó. Boa! Mas, cara, é... Atualiza... Calma, não vai lá, não vai lá. Fica aqui, fica aqui. Boa! Ó o Ronaldinho. Mas a última atualização... E essa aqui que eu tô jogando também... Deixou a gameplay realmente... A gameplay tá muito gostosa, mano. Tá muito boa. O cara deu uma girada, fecha. Tentou pra Meccano. Ó o Barelinho. Ô, bola. Tentou pegar o Ney, não conseguiu, né? Ronaldinho já girou bem. Aí, caramba. Passa aqui. O que que não passou, Messi? Ó o Messi. Aí. Aí, agora jogou futebol o Vasco, hein? Ai! Ia tentar cruzar pro... Pro Romário. Vamos tentar o chute com o Ronaldinho! É esse o Vasco que eu quero ver... Na próxima temporada, hein? É esse o Vasco com esses jogadores. Até que o Ronaldinho Gaúcho não joga mais. Claro que eu gostaria dele nessa forma aí. Ronaldinho dando uma ajuda aqui na marcação, né? Varela que roubou. O Messi veio buscar. Tô louco. Ganhou ali na moral, né? Ia, iai. Bola nas costas. Tá fechando o Cancelo. O Americano? Escantei. Pô, o Neymar aqui no primeiro pau. Acho que não é legal, não, né? Cancelo que foi agora dar o combate aqui. Ai, quase roubou. E o carrinho não poderia fazer isso, não. Ai, ai, ai. É impedido. Agora o Messi vem pra dentro, ó. Vai carregando. Pô, bola pro Ney, hein? Ney esperou que o Messi passa a boa jogada dos dois. Tem uma giradinha. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Varela quase roubou. Os caras tabelando aqui no meio. O Americano de novo. Que bolão. Será que dá pro Romário? Aí, tabela de Ney e Romário, hein? Boa jogada. Vai, Ney. Vai, Ney. Faz o gol, faz o gol. Vai, Romário. Ah, nunca que o Romário perderia um desse. Mas nunca. O Ronaldinho quase roubou. Bola pro Messi. Messi cortou primeiro. Ai, caramba, mano. Ih. Ai, mano. Eu tô viajando demais. É muito gol perdido. Ó, o Ronaldinho carregando. Ô, o Ronaldinho. Temos falta aqui, né? Messi, Ronaldinho, Neymar pra cobrar. Mas vamos de Messi. Vamos de Messinho. Será que foi fraco? Ai. Tô completamente enferrujado do PS. Quer dizer, ei futebol. Ó o Romário. Toca no Messi. Vai levando o Messi. Ai. Ai. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Gol a lá, Messi, velho. Gol a lá, Messi. Foi cortando, fatiando, driblando. Mano, que isso? Coisa linda. Coisa linda. O Vascão sai na frente, hein? O Vascão sai na frente 1x0. Ó, o Romário tocou no Messi. E aí o Messi faz a primeira finta. A segunda. Um fake shot. E aí golaço. Boa bola pro Ney. Ih, bolão pro Romário. Lá vai o Romário. Lá vai o baixinho. Lá vai o baixinho. Lá vai o baixinho. Caixa. Caixa. Nossa, ficou cara a cara com o goleiro. Um passe do Ney. O Ney já fez a primeira finta. Quase passamos o meio de três. O jogado do Ney. Ronaldinho. Bolão pro Messi. O Messi chega na frente. Aí tentou fazer quase driblou os dois, mano. Ih. Rapaz do céu. Cara corajoso, né? Brincar na frente de Ronaldinho e Messi. Tem que ter muita coragem. Olha aí. Quase que a gente recuperou a bola. O Ronaldinho joga muito, mano. Tá maluco? É que eu sou ruim. Mas o Ronaldinho é monstro. Ai, olha aí. Que jogada quase dando certo. Ronaldinho fez a finta. Vamos chutar de fora da área com ele pra ver. Rapaz. Olha o Odegaard. Chegou roubando na moral. Essa giradinha tá muito gostosa de fazer, mano. Na moral. No futebol. O jogabilidade tá bem boa do jogo. Mas muito boa. Escapou. Fecha. Ai, ai, ai. Tomamos um golzinho do América. Pior que tá chegando ali no final da partida, né? O América vai vir pra cima com tudo. Num jogo até então morto. E o Vasco estava dominando, amigos. É. O América veio pra cima. Mas a gente vai tentar fazer mais um golzinho agora. O Falta. Olha aí. Olha o Mario. Não, não passa lá, não. Tava impedido. Ronaldinho. Não. A bola escapou dele. Rapaz desse cara com a bola, hein? Ai, ai, ai. Olha o perigo. Olha o perigo. Estou fraco. Ronaldinho. Ronaldinho. Boa jogada. Ai. Golaço. Rapaz do céu. A tabela ali foi linda, tá? Onde é que ele vai? Onde o Ronaldinho vai? É isso. Foi pra galera. Eu pedi desculpa. Não sei o porquê. Mas a gente aceita. Aceitamos as desculpas, Ronaldinho. Olha isso, mano. O jogada dele foi linda. Levou. Pedalou. Tirou. Dá um tapinha pro... Não foi o Ney, né? Eu ia falar Ney, mas foi o... O Odgar. E o Odgar devolve pra ele. Deixa ele na cara. Ronaldinho. O narrador ali falando... Ronaldinho. Ronaldinho. 3x1, cara. Os caras é rapidinho, tá? Uh. Os caras vindo aí. Retortou. Chegou o Alisson de novo. Ai, ai, ai. Boa. Foram indicados 4 minutos... Bola com o Ney. O Romário fechando lá, ó. Procurou o Rom... Ah, cruzou mal. A Varela joga muito também, mano. Só foi o... Mano, cada vez que eu elogio... Alguma coisa errada acontece. Então vamos ficar quietos. Acabou-se. Vencemos aqui a primeira partida do Brasileirão, né? No modo... Minha Liga. No eFootball. Achei legal, pô. Achei legal esse modinho aqui, hein? E aí você ganha também ponto de experiência para upar os seus jogadores. O que é legal. Vai ganhando tudo que tem direito, né? Como se fosse jogando realmente... Tipo, é dentro do modo online do eFootball. Então essas coisas acontecem. Você vai upando os seus jogadores. Vai ganhando os pontinhos. Aqui no passe de temporada também. E aqui a rodada. Primeira horada do Brasileirão, tá? Vasco vence por 3x1. Fica na quinta posição por conta do sauro de gol. O Cuiabá é o líder. E olha só. A gente tem zona de rebaixamento. O Flamengo do Monte 4. Como assim? Zona de rebaixamento. Cruzeiro, Flamengo e Corinthians estão na zona nesse exato momento. Mas aí, mano. Me vem uma dúvida aqui na cabeça. Zona de rebaixamento. Mas como que se não tem Série B? Que eu saiba, não tem Brasileirão Série B. Será que os caras caem mesmo? Ou é só para ficar bonitinho uma tabela? Interessante. Eu acho que é um modo que a Konami deve, tá? Deve explorar mais. Porque tem o potencial de ficar bem legal. Já é divertido aqui. Você vai montando o seu time aí dentro aqui do eFootball. E consegue jogar dentro desse modo que é legal. Então, mano. É um modo de jogo até que interessante, hein? Eu gostei. O que vocês acharam? Comentem aí. Claro que é longe de ser uma Master League. Não tem nada a ver com a Master League, né? Master League é mais tipo modo carreira mesmo. Isso aqui é um modo aqui. Minha Liga, que se chama. Você joga o campeonato que você escolhe. Que está disponível aqui no eFootball. Tem o Brasileirão. Então, você meio que joga os jogos offline. O que é legal, né? Às vezes você não quer jogar online. Você quer jogar só offline. Mas tem um objetivo. Ser campeão brasileiro ou da Liga que você escolher. E ainda tem o bônus de você poder montar a equipe que você quer com as cartinhas. Então, isso também deixa bem livre aqui o modo. Eu achei legal. O que vocês acharam? E falando sobre gameplay rapidinho. Está excelente, tá? Falta melhorar o gráfico. Konami, arruma esse gramado. Só isso. Só isso. Arruma esse gramado. Já vai dar um... Mano, vai dar um up visual no game que vai ser muito bom. Tamo junto e até mais.